Sou filho de Mato Grosso, nesta terra de benção Fui criado nas campanhas, com churrasco e chimarrão Mas se um dia eu me ausentar, eu levo recordação Vou cantar das siriemas, dentro do meu coração Aprende viver no mundo, rolando de mão em mão Neste meu Brasil querido, que amo de coração Todos são os meus amigos, os filhos deste torrão Nossa bandeira é uma só, e nós somos todo irmão Eu também toco viola, e gosto da diversão Quando entro num fandango, e que tem violeiros bons Divirto sem desafio, na maior satisfação Pois eu quero é amizade, com os colegas forgazã Aos colegas violeiros, fiz minha apresentação Eu não sou profissional, e canto da inclinação Aqui deixo a despedida, repicando este violão Eu sou mais um fandangueiro, da terra do chimarrão